. 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 Eles estão repercutindo muito, não é, presidente? É verdade. O Neymar, que é um seu talento absolutamente óbvio, é vítima da violência de zagueiros truculentos. Isso não é só no Campeonato Paulista, é na Taça Brasil, é em todo lugar em que o Santos joga. E, por incrível que pareça, num dado momento, na última partida, ele, depois de apanhar o tempo todo, resolveu reagir, talvez indevidamente, deveria ter um pouco mais de controle, mas é compreensível que tem 18 anos só. E o que a gente acha é que o talento não pode ser punido. O que tem que ser punido é a violência, que a gente quer ver longe do estádio. E o Neymar tem provado a sua capacidade de não se intimidar, e mesmo tomando palavra aí pra cima. E o que eu acho que o futebol brasileiro precisa é de talentos como ele. Fico imaginando que se o Garrincha jogasse hoje, provavelmente seria trucidado por algum rústico zagueiro que não admitiria o futebol arte. Eu acho que a gente está trazendo de volta o futebol espetáculo, isso é bom pro público, é bom pra televisão, é bom pra audiência e é bom pro futebol. Seria uma pena se a vítima virasse réu por conta de um minuto impensado no meio de uma partida em que ele apoiou o tempo todo. Presidente, eu tenho uma pergunta, evidentemente pra poder tirar até a dúvida, né, da imprensa sanzista, da imprensa paulista e da imprensa brasileira. Muito está se comentando lá no Brasil que o Robinho não veio pra Nova York, não jogou ontem em Belém do Pará porque não recebe. Eu já disse desde segunda-feira e terça-feira, de que a situação do Robinho, simplesmente por ordem clínica, está vetado pelo departamento médico. Acho que é um momento até oportuno pra que algumas pessoas que estão batendo numa tecla que o Robinho está sem receber e mais ainda, que pode votar até por um certo sítio pra Inglaterra antes do dia 4 de agosto, presidente. A gente já identificou, existe uma central de boatos que todo dia planta uma notícia desse tipo. E os repórteres menos informados, que não ouvem a outra parte, acabam dando vazão a essa central de boatos. Primeiro foi o boato do que era sócio do Santos, depois o boato do que o Robinho não recebia salário, hoje tem um boato do que o Robinho está vendido por Chelsea. São todos jurados, isso é uma bobagem sem tamanho. O Robinho deu entrevista, recebeu, está feliz com um passarinho jogando no Santos. Tem uma alusão ao Zé Carlos, nosso interlocutor aí no programa. Mas isso, o Santos está na crista da onda. Está em primeiro lugar no campeonato, está jogando futebol bonito. Isso atrai maledicências, então falam mal de quem está bem. E isso é normal, a gente tem que administrar e vocês da imprensa têm que filtrar, saber de que existe uma central instalada e com cobertura, lançando todo dia alguma bobagem sobre o Santos. O Santos não negocia o Neymar. O Neymar não quer ir para fora, conversei com ele, conversei com o pai, quer ficar pelo menos dois ou três anos no Santos. Para o Brasil é importante que ele fique, porque ele vai ser essencial em 2014, na Copa do Mundo aqui. Ele continuará sendo ídolo e como ídolo vai defender o Brasil em 2014. Então é bobagem. Além do que, o Manchester teria prioridade até o dia 4 de agosto, para se o Santos resolvesse transacionar o atleta, ou alguém chegasse e pagasse a multa, o Manchester teria prioridade para levar. Mas nem o Santos quer, nem o atleta quer. Quem quer é a central de boadas instalada por aí. Obrigado, presidente. Um abraço a todos os ouvintes e especialmente a você, meu amigo Passarinho. A torcida jovem do Santos Futebol Clube marcando presença, né? Aliás, quero mandar um abraço para o Chacrinha, para o Carlinhos, o pessoal da Panificadora Santista, porque eu fiz questão até de colocar o colante da torcida jovem New York. Santos, Santos! Pois é, Baixada Santista, a torcida jovem do Peixe aqui também marcando presença em New Jersey. Amanhã, aliás, conversando com a Cristina, que é a gerente internacional da Red Bull Nova York, teremos 900 torcedores do Santos Futebol Clube no estádio. Foram vendidos, né? E, na verdade, o torcedor do Santos, aqui dos Estados Unidos, vai marcar presença, vai reviver a arte do futebol brasileiro. E o Neymar, que ontem brilhou aí no Brasil, em Beneno Pará, o Santos matou o jogo de volta na Vila Belmiro contra o Remo, 4 a 0. Está contente com esse time do Santos? Qual é o seu nome? O Vavá Maravilha. Vavá Maravilha. Representantes da jovem New York aqui. Estamos aí juntos, né, para fazer essa festa maravilhosa aqui nos Estados Unidos, representando o Santos Cruz aí, né? Com esse time maravilhoso e pretendendo aí ser campeão, porque nós vamos ser campeão, graças a Deus. Então, o Santos está maravilhoso e a torcida está contente. Graças a Deus, nós temos um bom dia. Esse é o Vavá Maravilha. Também mandar um abraço para a pessoa, o Almeida Almeida, o Carlinhos da Padaria, né? O Charlinho, Sorocaba. Toda aquela galera que a gente... Chegamos! Todos os amigos aí. Então, mandamos um abraço ao pessoal que nós estamos aí muito contentes. E sabe que a gente está longe, mas nossos corações estão perto, porque nós amamos toda essa galera aí. Obrigado. 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 A Júibe A Júibe A Júibe A Júibe A Júibe Obrigado.